Música Luz para o meu caminho E lâmpada para os nossos pés É a tua palavra Meus irmãos, bom dia Tudo bem com vocês? Calma, calma Nós somos marujos Marinheiros de primeira viagem Mas não o nosso comandante Não subestimemos o nosso comandante Ele está aqui comigo Aí com você Ele vai nos ajudar Aparentemente Isso pode parecer ser Um cheque mate satânico Mas não é Não é Porque ao nosso lado Está o mestre Não o mestre humano Limitado Mas o mestre das hostes celestiais E ele vai nos ajudar Através da sua santa e maravilhosa palavra Meus irmãos Tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus E Mas esse acontecimento Servirá Para nos unir Para nos fortalecer E iremos prevalecer Sobre essa diversidade Eu queria que você Abrisse A sua Palavra De Deus No livro de Apocalipse No capítulo 6 Nós vamos Colocar O dedo na Bíblia Do que está Acontecendo hoje Vamos colocar o dedo na Bíblia Em cima do que está acontecendo Agora no mundo Na minha E na sua vida Vamos ler Apocalipse 6 Versículo 5 Uma ultra rápida Explicação Os selos foram abertos A partir de 1844 Ok? Abertos ao entendimento Dos filhos de Deus E a abertura desses selos Representou cronologicamente O primeiro selo Que foi o movimento puro E maravilhoso Chamado movimento adventista Não confunda Movimento adventista Com igreja adventista Aquele cavalo branco Abrigava sobre ele O rei Cristo Saiu para vencer Vencer o que? Vencer o pecado Essa é A principal guerra A ser travada Nesse planeta E ali naquele movimento As pessoas Abriram o coração Para os céus E houve Conversões Verdadeiras Em massa E pessoas Se prepararam Para a volta De Cristo Não vou explicar O que aconteceu Não é intuito Desse áudio Isso aconteceu A partir Do ano 1800 Em diante No desenrolar Desse século Mais para a frente Sai O cavalo vermelho Repare Que não é o mesmo cavalo Porque O versículo 3 Mais propriamente Ali diz que abre o segundo selo E mais propriamente No versículo 4 Diz que saiu Outro Cavalo Não era o mesmo cavalo Consequentemente Não era o mesmo cavaleiro Ok? E esse cavalo Era vermelho Aí nós andamos No tempo Já estamos Nos anos De 1900 Não mais 1800 E vemos A primeira E a segunda Grande guerras Mundiais Esse cavaleiro Montado Sobre o cavalo Vermelho É o papado Que instigou Tanto a primeira Quanto a segunda Grande guerra E continuamos Andando na linha Do tempo Portanto O cavaleiro Preto O cavalo Preto Ele revela O momento atual Que estamos vivendo Eu fiz esse pequeno Prelúdio Para lhe situar No tempo E no espaço Agora vamos ler O versículo 5 Está escrito Quando abri o terceiro Selo Ouvi O terceiro Ser vivente Dizendo Luiz Quem são esses seres Viventes? Esses seres viventes São os quatro anjos Mais poderosos Do céu Aqueles que lá Em Apocalipse 7 Detêm Os quatro anjos Caídos Mais poderosos De Satanás E cada um Desses seres Viventes Eles dizem Eles anunciam O acontecimento E o ser vivente Do terceiro Selo Ele está descrito Lá em Apocalipse 4 Vamos ler? Apocalipse 4 Versículo 7 Está escrito O primeiro ser vivente É semelhante A leão Por que semelhante A leão? Porque ele é o leão Da tribo De Judá É o primeiro ser vivente Que anuncia O primeiro Selo Não é verdade? Lá em Apocalipse 6 Versículo 1 O cordeiro Que é Cristo Abre Um dos sete Selos E um dos quatro Seres viventes Anuncia Como se fosse Vó de Trovão Toda vez que você Vó de Trovão Na Bíblia É uma alusão A voz de Deus E o primeiro ser vivente Ele diz Vem E ali vem o leão Da tribo de Judá É por isso que Apocalipse 4 O primeiro ser vivente É semelhante A leão E o segundo ser vivente Apocalipse 4 7 O segundo Semelhante A Novilho Por que novilho? Porque A primeira E a segunda Grande Guerra Mundial Representaram O holocausto Sacrifício Simbolizado Pelo novilho Pelo boi Foi o momento Da maior Mortandade Da história Da Terra Só morreram Mais pessoas Na primeira E na segunda Grande Guerra Mundial Na Inquisição Só que a Inquisição Foi ao longo De décadas De centenas De anos Mas na primeira E segunda Grande Guerra Mundial Pessoas foram exterminadas Em questão De poucos anos Foi uma grande Mortandade É por isso que O ser que anuncia O acontecimento Desse cavalo vermelho Ele é semelhante A novilho Luiz E o terceiro Ser vivente Que anuncia Apocalipse 6 Versículo 5 Que é o cavalo Preto Esse ser vivente É semelhante Ao que? Ele é Semelhante Ao homem O terceiro Tem o rosto Como de homem E já adiantando Quarto Ele é a águia Que representa A destruição Que é a grande Tribulação Então Por que Que é o terceiro Ser vivente Que anuncia Apocalipse 6 Versículo 5 O terceiro Selo Por quê? Porque diferente De todos Os animais O ser humano Tem o poder De julgar Ele tem o poder Da escolha Do livre-arbítrio Diferente De todos Os animais Criados Ele pode Ele pode Decidir O seu destino Ele pode Fazer A sua própria Escolha E é por isso Que Quem abre E que anuncia Quem abre o poder E que anuncia O terceiro selo É o ser semelhante A rosto De homem Representando Que essa mensagem É para mim E para você E o que Que aquele cavaleiro Tem nas mãos Já lhe adiantando Que esse cavalo É o mesmo cavalo Do versículo 2 Porque a expressão É a mesma Vi então E eis um cavalo branco Perceberam? Vi então E eis um cavalo branco No versículo 5 Então vi eis um cavalo Preto Eis um cavalo branco Eis um cavalo preto O cavalo que era branco Que representava a igreja Que era pura Torna-se preto Ausência de cor Então não é um outro cavalo Não é uma outra igreja Como está No segundo selo É o mesmo cavalo Porém ele mudou de cor Revelando que mudou o estado Da igreja A igreja Ela não está mais pura Mas o cavaleiro é o mesmo Porém O cavaleiro agora Não está vencendo em nós Na Laodiceia Que é a igreja atual E ele tem um outro instrumento Na mão No primeiro selo Ele tem um arco Sinal de vitória Mas aqui ele tem uma balança E você quer saber O que significa Essa balança Eu vou lhe explicar E o que que é A balança Na mão De Cristo Em cima do cavalo Preto Sabemos que Aquele cavalo Que representava O movimento Adventista E era puro Se tornou negro Representando A igreja dos últimos dias Laodiceia Laodiceia Significa O povo do julgamento Dos últimos dias E o arco Que estava na mão De Cristo Que saiu para vencer Deu lugar A balança A balança Como sabemos É um símbolo Universal De justiça Em todos os tribunais Do mundo De todas as culturas A justiça É representada Pela balança Mas Não fiquemos Com os ensinamentos Supostamente Do mundo Vamos para A Bíblia Aonde que nós vemos Na palavra de Deus Uma balança Pesando pessoas Nós vamos encontrar isso No livro De Daniel Abra Em Daniel No capítulo 5 Ali Nós vemos Belsazar Que era Genro De Nabonido Que era Filho De Nabucodonosor Belsazar Casou Com a filha De Nabonido Nabonido E Nabucodonosor Se voltaram Para Deus Passaram A contemplar A estudar As coisas De Deus Ficaram Maravilhados Com o que Deus fez através Da vida De Nabucodonosor E seu filho Seguiu Porém Belsazar Era um homem Sem escrúpulos E Liderava Babilônia Na época Aonde Ciro E o exército Persa Cercavam Aquela cidade Belsazar Se proveu Se abasteceu De muitos Mantimentos E a cidade Era regada Pelo rio Eufrates Muita água E Ele jamais Poderia imaginar Que naquela Mesma noite A cidade Seria invadida Ele morreria Porque eles tinham Mantimentos Para muitos Anos Porém Ciro Desviando o curso Do rio Eufrates Que passava Por debaixo Das muralhas De Babilônia Muralhas Essas Que tinham 110 metros Eram Inexpugnáveis A espessura Dessas muralhas Era tão grande Que lá em cima Passavam Carruagens Para você Ter uma ideia Do quanto Que aquelas muralhas Eram grossas E Ciro Desviando o curso Do Eufrates O Eufrates Passando por debaixo Dos muros De Babilônia Ali fez um vão Onde Ciro Entrou com Seu exército Dominou E matou Todos os habitantes Daquela cidade Praticamente todos Entre eles Beltzazá E Beltzazá Como estava cercado Pelo exército Persa Deu um banquete Na verdade Morgia Com seus nobres E mulheres Para levantar Moral Dos seus liderados E ali ele estava Com os instrumentos Que eles roubaram Do templo De Jerusalém Copos de ouro E tudo mais Bom A partir do versículo 5 Nós vemos Que uma mão Escreveu na parede Os seguintes dizeres Mene Mene Tequel E Parsim E Daniel Que era Velhinho Velhinho Estava lá Jogando as baratas No reino de Beltzazá Quando Veio essa mão Escrevendo na parede Ele ficou Aterrorizado Em pânico E Contaram Para ele Que tinha um homem Que poderia Revelar Para ele Aqueles escritos Beltzazá Se apressou A prometer A Daniel Que ele seria O terceiro no reino Que ele receberia Uma correia de ouro No pescoço Seria coberto De honras e glórias E Daniel falou Olha Guarda tudo isso Para você Mas a revelação Eu vou te dar Na verdade Aquela mão Que escreveu Na parede Era a mesma mão De êxodo 31 18 Está escrito E tendo acabado De falar Com ele No monte Sinai Deu a Moisés As duas Tábuas Do testemunho Tábuas De pedra Escritas Pelo Dedo De Deus Quem é que estava julgando Beltzazá Naquela noite O próprio Deus E como Daniel revelou No versículo 26 Ele disse Esta é A interpretação Daquilo Mene Contou Deus O teu reino E deu Cabo Dele Tequel Pesado Fostes Na Balança E Achado Em Falta Luiz O cavaleiro Preto Representa O momento Atual Tanto Representa O momento Atual Que em seguida Vem a crise Financeira No versículo 6 Então Estamos Exatamente Nesse momento Em Apocalipse 6 Verso 5 Estamos colocando o dedo na Bíblia No momento que o mundo passa Inclusive eu e você E o que que a Bíblia diz a respeito de julgamento? Vamos saber a partir de agora Na segunda epístola de Pedro Está escrito O julgamento começa pela casa de Deus Meus irmãos Estamos em tela de julgamento E Da casa de Deus Que é o povo cristão Espalhado pelo mundo Nós Que vivemos a verdade presente Seremos os primeiros A serem julgados Ok? Particularmente Nós Que recebemos a mensagem Dos últimos sete anos Dos seis mil anos de pecado Somos os primeiros da lista E eu lhe pergunto A balança Ela tem dois pratos A balança de Deus De um lado Está o prato Do povo Do outro lado Está o prato Dos obreiros Daqueles que fazem a obra de Deus Um interage no outro Assim como os pratos da balança Um influencia no outro Eu lhe pergunto Você está no prato do povo? Será julgado como o povo? Ou você está no prato Dos obreiros? E será julgado como os obreiros? Hum? Qual é a sua cabeça? Cabeça de povo? Ou cabeça de obreiro? Essa Devia ser a pergunta Que você devia se fazer Antes de aceitar o convite De ser Espiritual Máximus O grupo Ministério Irmãos do Rei O grupo Espiritual Group E o grupo Espiritual Máximus São Representações Físicas Do mundo Espiritual O Mir Representa aqueles Que estão vivenciando A verdade presente Estão conhecendo a verdade Para os últimos dias Isso em todo o mundo O Mir É uma fração Dessa parcela Dos cristãos A nível mundial O Espiritual Group São aqueles Que Vivem Vivem Recebem A mensagem Da verdade Presente E estão Um passo Além Estão mais Espiritualizados Estão de maneira Proativa Buscando mais Informações Podem receber Informações Mais consistentes Como por exemplo A respeito Da função Espiritual Do Bitcoin E das Criptomoedas Nas nossas vidas Nesses últimos dias Por isso Postamos Lá no Espiritual Grupo Coisas Que não Postamos No Mir Com exceção Da mensagem Do julgamento De Cristo Que eu botei Nos três grupos Porque eu queria Dar ênfase Como Cristo Dizia Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Cristo enfatizava Porque aquilo Era importante Então Eu postei A mensagem Do julgamento Diante de Pilatos Que se você Não ouviu Ouça Por favor Eu postei Nos três grupos Para enfatizar A importância Mas O que nós postamos No Espiritual Grupo Não postamos No Mir Por quê? Porque Pessoas foram Trazidas lá Do Mir Para o Espiritual Grupo Aqueles que são Mais espirituais E do Espiritual Grupo Assim como Do grupo Que seguia Cristo Cristo escolheu Doze Vocês foram Escolhidos Para o Espiritual Máximus Os doze E depois Os quatro E qual a expectativa De Deus A nosso respeito? O nome já diz Máxima Espiritual Máximus Nós Esse grupo Aqui Ele representa Em todo mundo Pessoas que estão Dando A notícia Da volta De Cristo O Espiritual O Espiritual Máximus São aqueles Representados Pelo homem Que dá o grito Na parábola De Mateus 25 Nós somos Apenas uma fração Desses que estão Dando a notícia Da volta De Cristo Existem outros Espalhados Ao redor Do mundo Essa mensagem Dos últimos Sete anos Dos seis mil anos De pecado Simultaneamente A cada dia Como eu já falei Será dada Em todo mundo Em turco Em inglês Em japonês Em francês Em alemão Em africano Essa mensagem Vai ser dada Por todo mundo Por quem? Por aqueles Que são espiritual Máximus O africano Vai encontrar Um outro nome Para as pessoas Que fazem parte Desse grupo O australiano Vai encontrar Um outro nome Mas somos Essa parcela Da obra de Deus Que está dando A última mensagem A terra E eu lhe pergunto Você está consciente Do que você está fazendo? Você está consciente Do convite Que você recebeu? Ou você está olhando Para trás? Ou você botou A mão no arado E está olhando Para trás? Hum? Você vai virar Uma estátua de sal Quer saber por quê? Eu vou lhe explicar Meus irmãos A Bíblia É clara Quando ela diz Que antes De nós entrarmos Numa guerra Nós temos Que fazer A contabilidade Dos nossos exércitos E dos exércitos inimigos Para ou Entrarmos em batalha Ou Astiarmos Uma bandeira branca E que viemos A pedir Uma trégua A Bíblia diz Na mesma passagem Que Aquele que se propõe A construir Uma torre Faça Uma contagem Dos seus tijolos Para não ser Envergonhado Tripudiado Envergonhar A causa de Deus Construindo algo Que não vai terminar Você fez isso? Você fez isso? Ou a sua cabeça É a cabeça de povo? A sua cabeça É a cabeça de obreiro Ou a cabeça de povo? Você já pensou Se Deus designou O anjo mais poderoso Do céu Que sai em missões especiais Que é Gabriel Ele comissionou O Gabriel A ir até Maria Ele Ele deu a Maria Uma missão O anjo Chegou E falou Maria Olha Eu estou sendo enviado Da parte de Deus Você foi escolhida Maria Você foi escolhida Para gerar o salvador No seu ventre Você está disposta Você aceita Maria Isso Você aceita Fazer essa obra O que que Maria disse? Eis-me aqui Faça em mim A tua vontade E Foi gerado Em Maria O filho de Deus Olha que obra Maravilhosa Agora eu lhe pergunto Você já pensou Se Maria Tome essa decisão E depois ela volta atrás? Talvez Talvez Você esteja Como Como Maria Não Que ela não fez isso Mas talvez Se você estivesse No lugar de Maria Quem sabe Isso poderia acontecer Com você Talvez Esteja acontecendo Nesse momento Você já pensou Se Maria Ficasse olhando Para os problemas dela Olha Eu sou virgem Não posso engravidar Eu estou grávida Eu vou ficar louca Como que pode? Eu acho que isso não aconteceu Como que pode acontecer? Você já parou Se ela ficasse preocupada Com ela mesma? Você já parou Para pensar Se ela ficasse preocupada Com José? E José Está achando Que eu trai ele Eu não tive relações Sexuais com José E ele está desconfiado Que eu trai ele Se José Der com a língua nos dentes Eu e essa criança Vamos morrer Apedrejados Em praça pública Ih, mas olha Está muito complicado Fazer esse trabalho Eu acho que eu vou voltar atrás Olha Está muita despesa Olha Eu estou com esse bebê no ventre Poxa Eu não tenho como ter essa criança Eu não tenho dinheiro Não tenho maternidade Não tenho como ter Eu estou passando dificuldade Eu estou sendo julgada José olha para mim Atravessado até hoje As pessoas olham para mim E ficam desconfiadas Você já parou para pensar Se Maria começasse a contemplar Os problemas dela E não agisse pela fé Sabe o que ia acontecer? Ela ia chamar o rabino Não sei das quantas lá Ia pedir para tirar aquele filho Ia querer abortar Não, não quero não Porque isso aqui É muita responsabilidade Eu não estou dando conta Eu não tenho tempo De cuidar dessa criança Eu Isso aqui é uma responsabilidade Tremenda Eu tenho meus problemas Para cuidar Eu não posso ficar cuidando Desse problema aqui Isso aqui é muita coisa para mim Não estou suportando Você já parou Para pensar Se Maria tivesse essa atitude? Já parou para pensar? Jesus foi claro Quem não está disposto A deixar Mãe Pai Filhos Bens Propriedades Por amor de mim Não é digno De mim Jesus não estava falando Com o povo Jesus estava falando Com os discípulos Com os apóstolos Tanto que Pedro falou Senhor Abrimos mão de tudo Deixei tudo E o que eu vou ganhar? Ele falou assim Olha Você vai ganhar a vida eterna E ainda nessa vida Você vai ganhar Cem Vezes Mais Ainda onde? Nessa vida Mas eu lhe pergunto Pedro ficava preocupado Com a pescaria? Pedro ficava preocupado Com os filhos? Com a mulher? Ele tinha mulher Ele ficava preocupado? Hein? Você vê na Bíblia Felipe André Bartimeu Natanael Judas Nacionalista O Zelote Você vê Eles preocupados Você vê relato na Bíblia Deles ali envolvido Nas coisas Com a família Com parentes Com dinheiro Com dívida Mateus, hein? Mateus era publicano Abriu mão Você vê eles preocupados Com isso? Hein? Você sabe por que Que você não vê? Porque isso não existia Isso não existia O próprio Senhor Jesus Que é nosso exemplo e modelo Ele levou Toda a família dele A conversão Sabe por quê? Porque ele ficava Bajulando? Não Porque ele ficava Paparicando? Não Porque ele fazia A vontade de Deus Meus irmãos Você sabe qual o problema Que está acontecendo Conosco? Eu vou lhe dar um nome A esse problema Chama-se Imaturidade Espiritual Imaturidade Espiritual Nós não temos Temos a fé Mínima De entender Que se nós cuidarmos Das coisas De Deus Deus cuidará Das nossas coisas Para isso É necessário Ter fé Cristo Ele ganhou Os seus irmãos Tiago Você vai lá em Atos 15 Você sabe que era o líder Da igreja apostólica? Tiago Irmão De Jesus Cristo Porque o Tiago Irmão De João Foi assassinado Por Herodes Aquele Tiago Lá de Atos 15 Que deu Aquele grande Discurso De conciliação Introduziu Paulo Na igreja Era irmão Do Senhor A epístola De Judas A epístola Anterior Apocalipse É do irmão Do Senhor Se tornaram Exponentes Na obra De Deus Por quê? Porque Jesus Agiu pela fé Quando o pai Pai não Quando a mãe E os irmãos E irmãs Procuraram ele Ah, tá aí a tua Tua mãe E teus irmãos E as tuas irmãs Ah, minha mãe Meus irmãos E minhas irmãs São todos aqueles Que fazem a vontade De Deus Era assim que Cristo agia E o que que ele é nosso? Exemplo E modelo Então Entenda uma coisa De uma vez por todas Você foi chamado Para fazer essa obra Se você não quer Amém Não tem problema Volta para o espiritual grupo Ou volta para o Mir Agora Você não pode ficar aqui Como obreiro Com cabeça de povo Se você Não tem fé Para colocar os seus problemas Nas mãos de Deus Crendo que ele vai Resolvê-los Problemas Espirituais Problemas financeiros Problemas na família Problemas pessoais Se você não tem essa fé Então A sua cabeça É a cabeça de povo Você vai ficar Dando volta em círculos Que nem aquele cachorro Correndo atrás do rabo Rodando 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 E você Na obra de Deus Não vai chegar Em lugar nenhum É melhor você ser povo Porque o julgamento Do povo Não é o mesmo julgamento De quem faz a obra de Deus Cristo disse Que é daquele Que desviar Um dos seus pequeninos Que é esse É quem está fazendo A obra de Deus Porque você pode Encaminhar Ou desviar Melhor lhe seria Que amarrasse Uma roda de moinho No pescoço E se lançasse ao mar O julgamento De quem faz a obra de Deus É diferente Meus irmãos E aí Você que está aqui Nesse grupo Nós que estamos Aqui nesse grupo Deus nos dá A seguinte Missão Use o seu lindo Dedinho E converse Com seus irmãozinhos Se eles estão bem Se eles precisam De algo E entre nos grupos Que eles estão E outros Que você encontrar Grupos cristãos Para dar A última mensagem A terra Os sete anos Dos seis mil anos De pecado Eu lhe pergunto Eu lhe pergunto Será Será Que você acha muito Fazer isso Para Deus? No tempo de Cristo Cristo pedia Que os discípulos Que os apóstolos Fossem de cidade Em cidade Naquele sol Do Oriente Médio De sandalinha Poeira nos pés Não tinha ônibus Não tinha avião Não tinha carro Não tinha bicicleta Era a pé Andando Pregando Sendo rejeitado Sai dali Vai para outra Essa era a obra De Deus Eu lhe pergunto É isso que Deus Está pedindo Para você fazer? Hum? Deus está mandando Você pegar um ônibus Que nem andando Mas pegar um ônibus E evangelizar Outra cidade? Hum? É isso que Deus Está pedindo de você? Meus irmãos Fazer essa obra Você faz sentado No vaso sanitário Fazendo necessidade Fisiológica Sentado ali Você manda uma mensagem Ô meu irmão Tudo bem? Minha irmã Puxa vida Olha Eu quero me colocar À sua disposição Você está precisando De alguma coisa Você quer um estudo Olha Você participa De algum grupo? Nós estamos aí Entrando em grupos Que a gente quer interagir Com as pessoas Ajudar as pessoas Mandar a nossa mensagem Você tem algum grupo? Você pode me colocar lá também? Que também quero mandar Interagir com os irmãos Eu quero evangelizar Eu quero ganhar almas Para Cristo Me coloca lá também Será que Deus está pedindo muito Para a gente? Hum? Aí começa Não, eu não tenho tempo De entrar no grupo Eu não tenho tempo disso Tem gente que até agora Não apareceu aqui Outros apareceram Sumiram Será que Fazer a obra de Deus Dessa maneira Irá agradá-lo? A Bíblia é clara Maldito Aquele Que faz a obra De Deus Relaxadamente Ou será que Você está aqui Para ter o robô espiritual Máximo E ele trabalhar Para você? Eu tenho certeza Que não Deus não chamaria você Tem pessoas Que queriam sim Mas não é o teu caso Eu não tenho a menor dúvida Disso Você está aqui Por amor a Cristo É a sua obra Mas você precisa Se conscientizar Você precisa Se disponibilizar Você não é o povo Que fica dando desculpa Ah não Porque isso Porque aquilo Porque aquilo Outro Pelo amor de Deus Meus irmãos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é essa expectativa Que Deus tem de mim De você E sem maturidade espiritual Ou nós somos conscientes Que Cristo vai cuidar Dos nossos problemas Se nós cuidarmos Dos dele Ou então Nós temos que ser povo Fica no Mir Fica lá no Espiritual Group Deus nos mandou Numa missão Como Cristo mandou Os apóstolos Uma missão simplérrima E Olha eu não sei O que tem que fazer Eu não Eu estou Olha eu estou Eu estou assim Eu estou assado Eu estou com isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meus irmãos Reflita Essa obra Não é do Luiz Fernandes Não estamos trabalhando Uns para os outros Estamos dando A última mensagem A Terra Agora Queremos entrar na guerra E não fizemos a contabilidade Queremos construir a torre E não vamos acabá-la Então Antes de você fazer vergonha maior Peça para sair Peça para sair Olha eu não tenho tempo De entrar aqui no grupo Há muitas mensagens Amém Fica lá no Mir Que são menos mensagens Fica no Espiritual Group Que são menos ainda Fica lá Você não é obrigado A ficar aqui Ninguém botou uma arma Na sua cabeça Para você estar aqui Saia Peça para sair Eu não tenho condição De acompanhar Eu olho só uma vez por semana A cada dois dias Acumulo Eu tenho meu trabalho Eu estou com dívida Meus irmãos O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Muitos estão assim Você está com esses problemas todos Porque você não está priorizando a Deus Na sua vida O dia que você Tomar uma atitude diante de Deus E falar o seguinte Olha Eu vou colocar Os seus interesses Em primeiro lugar E tudo mais O Senhor me acrescentará Amém Busca ele a sua justiça E ele vai lhe acrescentar Agora para isso Tem que ter fé Meus irmãos A fé está para a nossa vida Como a ignição está para o veículo Se você não ligar o start Se você não acionar a faísca Não der a combustão O carro não vai ligar Se você não tem fé Você não vai sair do lugar Não adianta você saber Mexer o volante Saber passar a marcha Você tem que dar o start E esse start é a fé Você tem que se lançar Você tem que crer Luiz, mas olha Eu tenho medo O diabo consegue me intimidar Ele me coloca preocupado Com as minhas filhas Com os meus filhos Com o meu marido Com a minha esposa Com o meu pai Com a minha conta bancária Com o meu emprego Com o meu negócio Se ele consegue Lhe intimidar Então você Não está apto a essa obra Peça para sair Tem aquele filme Tropa de elite Não tem? Já assistiu o filme Tropa de elite? É muito violento Mas ele fala Uma grande realidade Eles vão enfrentar Os piores marginais Eles têm que estar prontos Para tudo Para tudo Para qualquer situação Então qual é a função Do Capitão Nascimento? Se você não tem condições Pede para sair Por quê? Porque você vai ser um peso Você vai atrapalhar Por exemplo Porque muitos não responderam Os nossos comunicados Você Querendo ou não Eu não tenho como falar De uma outra maneira Você atrapalhou A obra de Deus Você atrapalhou Você fez o grupo aqui Eu estou me dirigindo Presta atenção Eu estou me dirigindo Não a alguém especial Cada um faça o julgamento De si mesmo Cada um prestará contas A Deus de si mesmo Mas você que não está agindo Com interesse de coração E só você pode saber E não eu E Deus também sabe Se você não está agindo De interesse de coração Se você não está fazendo Essa obra Com amor Com dedicação Como Deus espera Que façamos Então Peça Para sair Ninguém vai ficar chateado Com você A gente vai continuar irmão Quem sabe Um dia você volta Ok? Eu acho difícil Eu acho difícil Uma vez Se retrocedendo Eu acho difícil Mas Porque eu não estou Eu não Eu não me dispus A criar o grupo Para fazer Durante esses 17 anos O que eu faço Por emoção Ou por interesse Se você está Emocionado Aqui não é local Para emoção O culto a Deus É racional Temos que estar Conscientes Dos desafios E dos perigos Que nos esperam E também Dos nossos Deveres E responsabilidades Existem privilégios? Existem privilégios Mas existem Deveres E responsabilidades Ok? Eu gostaria De ouvir aí O que vocês acham Do que nós comentamos Quero deixar claro Que não tem nada perdido Satanás Nos deu um cheque Mas nós vamos Dar um cheque mate No diabo Tudo Tudo Opera Para o bem Daqueles que amam a Deus Nós vamos sair Dessa situação Mais fortalecidos Mais conscientes E preparados Para fazer essa obra Eu não tenho a menor dúvida Até pode De repente Um irmão Ter ficado chateado Com outro irmão Se aconteceu Peça desculpas Eu não tenho o menor problema Em pedir desculpas Ok? Mas eu acredito Que Graças a Deus Ninguém aqui Passou do ponto de retorno Cada um fez A sua colocação Isso é saudável É necessário Cada um se expressar Livremente Como eu estou fazendo Aqui nesse momento E ponderarmos Sobre tudo O que foi falado E principalmente Tomarmos uma decisão Eu estou dentro Vou fazer aquilo Que Deus determinar Ou então é o seguinte Eu não tenho tempo Eu estou muito ocupado Eu estou com problema Na família No casamento Na saúde Estou com problema Na vida financeira Estou com problema Na vida espiritual Tenho pecadinho De estimação Que me atormenta Eu estou muito Envolvido em problemas Eu estou percebendo Que eu vou ser um peso Para o grupo Amém Deus vai se agradar Mais de você Agindo dessa maneira Do que você Não está engajado Como os outros Estão aqui engajados Porque Tem gente aqui 100% engajada Eu não tenho dúvida disso Não pode ser 99,99 Se é Volta para o Mir Volta para o Espiritual Group Aqui É máximos Ou é tudo Ou é tudo Meus irmãos Se nós Se nós Colocamos As nossas Prioridades Não apenas A frente Das prioridades De Deus Mas das Prioridades Uns dos outros A gente Não está dando A devida importância Ao nosso irmão Se isso Não for falta De comprometimento Eu não sei O que é Mais um detalhe E eu queria me dirigir Agora Às 12 Ok Às 12 Assim que nós Abrimos Abrimos Inauguramos O Espiritual Máximos Nós demos Uma mensagem Eu sei Que você Lembra Assim que nós Inauguramos Você foi Adicionado E Deus Nos inspirou A dar uma mensagem E não é a primeira vez Que isso acontece No passado Deus Já tinha nos Antecipado Situações Eu creio Que você vai ser Recordado Que eu estou falando Isso é mais Uma prova Que Deus Está nos dirigindo E se Ele Está nos dirigindo Nós temos Que despertar Meus irmãos Não podemos Fazer essa obra Relaxadamente Isso é algo Sério Eu queria Que Aqueles que Não estão Comprometidos Informassem Olha Eu não estou Comprometido Não tem problema Você vai continuar Conosco Se você Trabalha Para o Ministério Você vai continuar Recebendo No seu trabalho Ou enfim Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Não estamos aqui Para sermos Vingativos Fazemos represália Com ninguém Eu estou falando De maneira aberta Essa é a minha Maneira de ser Eu não vou mudar Minha maneira de ser Preocupado Com o que você Vai pensar Deixar de pensar De mim Se você me acompanha Esse tempo todo Você me conhece Se você não quer Não pode Fazer essa obra Amém A gente vai continuar Irmão Do mesmo jeito Exatamente Do mesmo jeito Agora É falta de respeito É falta de consideração Com Deus E com cada um de nós Meus irmãos Então Então Cada um de nós É mais importante Do que o outro É isso? É isso? Senhor Deus Em nome de Jesus Nos colocamos Nessa quarta-feira Dia 13 de dezembro De 2017 Diante Da tua presença Senhor Como tu tem visto Necessitamos Urgentemente Da tua presença E da tua ajuda Todos nós Estamos carentes Da tua liderança Senhor Meu Deus Um homem Não pode Liderar Empunhar Essa obra Meu Deus Como que Eu sendo Negligente Acomodado Pecador Posso ensinar Aos teus Filhos A te agradar E fazer A sua vontade Senhor Satanás Superou E venceu O homem Mais forte Que já pisou Nesse planeta Satanás Superou E prevaleceu Sobre o homem Sobre o homem Mais sábio Da história Da terra Sansão E Salomão Sucumbiram Diante Desse anjo Caído Mas Criado Pelas tuas mãos Quase que Infinitamente Poderoso Mas O teu filho O venceu O nosso senhor E verdadeiro Líder Prevaleceu Sobre a própria Morte E prevaleceu Em todos Os embates Que teve Contra Satanás E o segredo Da vitória De Jesus Do senhor Jesus Foi que ele Jamais Dependeu De si mesmo Nos momentos De maior Aflição Fraqueza Debilidade Afronta Era justamente Nesses momentos Que ele se Amava Na tua presença Ele se entregava Ele se esvaziava E se colocava Completamente Completamente Na tua dependência Senhor Ele é O nosso Exemplo E modelo E mesmo Que não sejamos Diretamente Filhos Teus Como Ele é Ele foi Gerado No teu Seio Nós fomos Gerados Num Ventre Humano Filhos De Pai Humano E não De Pai Divino Porém Vivendo Numa Natureza Exatamente Igual A nossa Como está Em Romanos A semelhança De Carne Pecaminosa Nessa carne Ele prevaleceu E o segredo Da sua vitória Foi Depender Exclusivamente Do Senhor E é isso Que fazemos Através Dessa Oração Nós estamos Aqui Para Mascarar Esconder Os nossos Pecados As nossas Falhas As nossas Transgressões A nossa Negligência A nossa Acomodação Os nossos Próprios Interesses Que colocamos Invariavelmente Adiante Dos Teus Eu estou Aqui Meu Pai Para dar As mãos A cada Filho Teu A cada Filha Tua Que me Ouve E confessarmos O quanto Nós Temos Estado Aquém Da Tua Vontade Não apenas Da Tua Vontade Mas da Tua Grandeza Do Teu Amor Que Não Mediu Esforços Por cada Um de Nós E nós Medimos Esforços Sim A fazer Algo Por Ti Porque Somos Egoístas Porque Estamos Mais Preocupados Com o que Vamos Comer Com o que Vamos Vestir Com o que Falarão De nós Do que Com o Senhor Até aqui Temos agido Exatamente Assim Todos Iguais Todos Iguais Exatamente Iguais Pecadores Iguais Não existe Um único Aqui Que fala Contigo Nesse Momento Que possa Te apresentar Mãos Limpas Nossas mãos Estão Imundas Reconhecemos Que somos Pecadores Mas Tu Podes Mudar Essa Situação O campeão Dos céus Que é o teu Filho Assim como Prevaleceu No passado Sobre Satanás Todos Os demônios Do inferno E sobre Toda Diversidade Inclusive A própria Morte Se o Senhor Enviar O Espírito A presença Do teu Filho Agora Em nós Nós podemos Sair da situação Que nos Encontramos E podemos Prevalecer Sobre Todas as Dificuldades Que nos Assolam Nesse Momento Senhor Assim como Tu Venceste No passado Vença Agora Através Do teu Filho Através Da tua Filha Usa-nos Senhor Para Desmistificar Para Desbaratar Tudo Aquilo Que quer Nos envolver E nos Impedir De avançar Fala Senhor Ao nosso Coração E a nossa Mente E nos Ajuda Como Grande General Que tu És A vencer Mais Essa Batalha Te pedimos E te agradecemos Todas essas Bênçãos Unicamente No nome E nos Méritos Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Obrigado 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 Em nome De Jesus Amém